Falar da Atlântida é complexo, então precisa de, na verdade, muitas horas. Mas então eu vou tentar fazer uma coisa rápida e que tenha uma certa lógica, faltando muitos dados, porque em pouco tempo não dá para abordar aquilo que é em si a Atlântida. Então vamos pensar assim, os Atlantes eram a quarta raça raiz segundo a Helena Blavatsky, então segundo o Charles Liedbeter, que é um dos que, digamos, deu datas para várias fases do que se chama Atlântida. Então o próprio Liedbeter chegou a dizer, até ano pesante, Rudolf Steiner, a Atlântida teve uma fase de semifisicalidade, quando ela vinha como uma raça raiz posterior à raça Lemuriana. Então os Lemurianos, eles eram quase físicos, não eram tão densos como o nosso. E os Lemurianos precisam de um programa a parte, deixa para lá, vamos focar nos Atlântidos. No início da Atlântida, como eles eram quase físicos, eles ocupavam principalmente, mas não só, mas principalmente os polos, porque os polos na época não eram tão gelados. Então aquilo que se chamava de Tully, ou antiga Tully, que depois teve uma série de iluminações e uma série de histórias que se contaram, localizações diferentes, depois localizaram na Islândia, na Groenlandia, por aí vai. Tudo são lembranças de um passado muito mais distante, que depois foi parar em lendas e se juntaram com vikings, e se juntaram com um monte de outras considerações para a antiga Tully. Então a origem primária da Atlântida remonta naquilo que se chamava de Tully. Então os Tullianos eram os dos polos, tanto o polo norte como o polo sul. Então na época, digamos assim, nós podemos considerar várias datas, é uma confusão. Alguns falam em 1,5 milhões de anos, outros falam em 800 mil anos, digamos que faria sentido alguma coisa em torno de 1 milhão e qualquer coisa de anos. Nessa era, tem que se considerar como uma era, então eles se localizavam nos polos e eram mais etéreos do que físicos. Para adquirir a fisicalidade, eles precisavam misturar-se com os seres que naturalmente se desenvolveram na Terra. Então a história dos Atlantes é uma história que tem a ver com seres multidimensionais. Então essa explicação também precisaria de uma outra maior, né? Nós vamos tentar concentrar aqui. Então os Atlantes, originalmente, vinham de Lemurianos, que não deixavam de ser essa questão dos seres multidimensionais. E quando eu falo seres multidimensionais, eu coloco uma série de coisas, incluindo também aquilo que nós chamamos de extraterrestres. Então, civilizações de fora da Terra vieram à Terra em outros níveis de frequência, ocupar a Terra e desenvolver civilizações. Então, dentro do que se chamavam Atlantes, eram muitos extraterrestres, ou seja, eu vou dar o termo mais correto, Eram muitos seres multidimensionais que aqui vieram e constituíram diversos níveis da Atlântida. Então, quando a gente fala em uma raça raiz, que era o Atlantes, você tem as sete sub-raças. Então a primeira sub-raça era uma raça totalmente dependente desses seres multidimensionais, desses extraterrestres que vinham de diversas regiões do universo. Em função disso, eles não se, digamos, adaptavam corretamente à Terra. Para se adaptar à frequência da Terra, à densidade da Terra, eles não só fizeram modificações na Terra, para mudar a frequência, a grade eletromagnética da Terra, e torná-la mais compatível com a deles, como eles também modificaram aquilo que eles tinham como corpos, mais etéreos do que físicos, para torná-los mais físicos. Então, a Terra se desenvolvia naturalmente antes dos Atlantes, antes dos Lemurianos, e naturalmente se desenvolviam, de acordo com mais ou menos aquilo do que Charles Darwin, na teoria da evolução das espécies, disse, que realmente havia um desenvolvimento natural. Esses seres hominídeos que naturalmente se desenvolviam na Terra, por causa da ressonância morfogênica, ou seja, essa forma física hominídea segue uma ressonância, que é o som do universo, frequência do universo, dado a sua origem. Isso é um outro programa. Então, não confunda, apenas pensem que a raça humanoide se desenvolvia na Terra, na forma desses hominídeos clássicos, e, então, os Atlantes precisaram misturar o seu padrão frequencial, o seu DNA etéreo, a um DNA físico visível, para que pudessem se adaptar à Terra. Então, esses Atlantes adquiriram o material genético desses hominídeos, e, ao mesmo tempo, também houve, ao longo do tempo, da história das várias subraças Atlantes, a interferência nos hominídeos. Não foi logo no começo, mas foi mais para frente, algumas centenas de milhares de anos depois, os Atlantes começaram a modificar os hominídeos da Terra. Ao falar Atlantes, nós estamos falando, novamente, de uma raça raiz que existia na Terra, que era muito avançada, porque vinha de conhecimento extraterrestre multidimensional, e que tinha diversas facções, castas, como queira dizer, que eram várias civilizações que vieram e se localizaram como sendo os Atlantes, em diversas fases da sua evolução. Então, na fase inicial, estou indo e voltando para vocês entenderem, eles ocupavam mais os polos, então eram os tulianos. Então, eles ficavam tanto no polo norte, hiperbóreos, assim conhecidos, e mais no polo sul, os tulianos, assim conhecidos, embora, na verdade, o conceito da Tule esteja ligado aos dois, tanto o polo norte como o polo sul, e discute-se, mas especialmente depois, na história mais recente da humanidade, ao polo norte, ou a terras em direção ao polo norte, Europa em direção ao polo norte. Mas vamos parar por aqui. Então, esses Atlantes eram exatamente muito avançados, e o que aconteceu com eles ao longo do tempo é que suas terras foram se movendo, porque as civilizações que ocupam as superfícies da Terra ou de planetas, elas sofrem constantemente com o problema típico de um planeta. Então, há adaptações de cruz terrestre, mudanças do padrão frequencial do planeta, mudanças da estrutura, do eixo, do sistema rotacional, isso tudo influencia, mas influencia também o padrão da civilização. Então, cada civilização tem essas raças, elas têm um tempo para se desenvolver. Chega o momento em que, ao término da sétima subraça, eles já deram um giro completo de desenvolvimento, e é o momento em que, ou essa raça raiz acende, ou essa raça raiz afunda, literalmente, se destrói. Então, todas essas raças que vieram antes da nossa quinta raça, que a nossa raça é a Ariana, atual, em caminho, momento para a sexta raça, que é a que está acontecendo agora, nós estamos em uma fase intermediária já, onde está surgindo uma sexta raça raiz, aliás, é uma sexta raça raiz de integração maior, de vários DNAs e por aí vai, isso também vai para um outro programa, esses Atlantes, no final, estavam densos, e estavam mais ligados ao padrão do ego. Então, as sete subraças foram se densificando. Então, a primeira subraça era mais etérea, a segunda subraça adquiriu um pouco mais de densidade, e assim por diante, até que a sétima subraça já era uma subraça densa. E isso fez com que eles tivessem um padrão maior ligado ao ego, menos à espiritualidade. Então, os Atlantes eram uma fusão de espiritualidade, ciência, onde os sacerdotes se entendiam como uma coisa só. Sabia-se que o homem não era um corpo físico, não era um corpo animal, que estava separado da sua fonte divina. Ao contrário, nas primeiras subraças Atlantes, até a mediana mais ou menos, eles estavam extremamente conectados, e foram perdendo essa conexão, a história da atrofia da glândula pineal, a história da modificação fisiológica, perdendo conexões mentais, neurais, que pudessem conectar a outras realidades, ativações do chifre de Amon, que são aquelas duas formações na forma de chifre de bode, que nós temos no hipocampo do cérebro, no triângulo do cérebro, que é a glândula pineal, centro, hipófise, e você tem ao lado os chifres de Amon. Essas áreas são áreas de ativação, a história do olho de Horus, o triângulo com o olho de Horus em cima, exatamente o triângulo do cérebro, que faz com que você se torne consciente de quem você é, consciente da sua multidimensionalidade, consciente da sua conexão divina. Essa era a situação dos Atlantes, nas primeiras sub-raças, e aos poucos, essa conexão vai se perdendo. Ao término dessas últimas sub-raças, como resposta, ou como uma consequência da densificação, a crosta da Terra foi se movimentando, eras de gelo e eras de inundação foram ocorrendo, e vários pedaços dos territórios atlantes foram afundando. Então, esse processo de afundamento levou centenas e milhares de anos, até que o último pedaço é aquele pedaço próximo ao estreito de Gibraltar, próximo àquela região da Ilha de Madeira, onde Platão dizia que a Atlântida final era uma ilha circular, com estruturas circulares em volta, que estava próximo aos pilares de Hércules, que é o estreito de Gibraltar, supostamente, ali que fecha entre a Espanha e o Marrocos, que é a saída do mar Mediterrâneo para o mar Atlântico. Estava exatamente onde são as ilhas de Madeira, mais ou menos por aí, e o último pedaço da Atlântida poderia ter sido, nessa última fase, aquela ilha chamada de Rai Brasil, que se afundou. O termo Brasil, por sinal, está extremamente ligado à questão Atlântida, isso eu falo no meu terceiro livro, da trilogia Sol Negro, extremamente ligado à questão da Tule, Tule, o som, o termo Tule, tem a ver com o som Atlântida, da nome da Atlântida do passado, também está ligado com o nome Chile, Chile, Tule, ninguém sabe por que Chile chama Chile, não tem uma origem descrita, discute-se fortemente, e disse que Chile é Chile, porque Chile vem de Tule, que eram os tulianos do sul, que estavam na Antártica, e que talvez ainda residam lá, debaixo da região daquele continente, digamos assim, isso são várias discussões. Então, essa é uma visão geral da Atlântida, então, quando a Atlântida começou, na sua fase final afundar, houve a evasão, claro que não morreu todo mundo, óbvio que deu tempo de eles irem migrando, tanto para as Américas, como migrando para a Europa, migrando para tudo que é lugar, e daí, África e Egito, daí que surgiram as civilizações, que tinham uma mesma coisa em comum, religiosa, espiritual, uma mesma ideia, um mesmo comportamento, umas mesmas figuras, umas mesmas ideias, mesma arquitetura, mesmas estruturas, e também mesmas tecnologias. Interessante que a humanidade foi emburrecendo, conforme foram passando os anos, então, supostamente, o último pedaço da Atlântida afundou em 10 mil anos, entre 10 e 11 mil anos, antes de Cristo, que é a época da última inundação, que é aquele dilúvio, né? Então, isso mudou completamente a estrutura da Terra, o mapa da Terra. Então, esses Atlânticos se passaram a várias regiões, uma delas foi o Egito, por isso que, chamado Tédios, naquele filme, como é que chama? Os Deuses do Egito, muito interessante, por sinal, eles abordam a imagem dos deuses que viviam na Terra, os íris, óleos, viviam na Terra. Esses eram Atlantes, esses eram os Atlantes finais, que eram considerados deuses, que viveram, exemplo, no Egito, não só, mas no Egito, e que ali deixaram seus descendentes e nomearam seus descendentes. Legal que naquele filme, Deus do Egito, eles mostram que o último faraó, perdão, que o primeiro faraó humano surge ali, né? Quando Horus nomeia aquele que ajuda ele no filme, é como o primeiro faraó humano. Antes disso, você tinha os deuses que habitavam o Egito, que eram os faraós, eram os reis. Depois disso, vieram os Sen-shu-hor, que eram os discípulos de Horus, treinados, semideusos, já misturados com os homens normais, né? E depois veio a série de faraós, faraós, que eram de menor linhagem divina e a maior porcentagem de DNA normal, digamos assim. Então, essa é a sequência e nós temos como avaliar na história, provas que mostram essa correlação dos Atlânticos terem fugido para várias áreas do planeta e terem, então, com essa evasão, originado civilizações que tinham coisas em comum, incrivelmente em comum, e que nunca poderiam ter tido essas coisas em comum, porque nunca se encontraram. E algumas até, timelines, como se fala, em linhas de tempo diferentes. E aí